E é galera, beleza? Aqui o Durizy trazendo mais vídeo pra vocês. Hoje eu vou ensinar como ativar o GPDIT no Windows 10 Home, galera. É um editor de política de grupo no Windows 10, né galera? Quando você vai digitar lá no executar gpdit.msc, dá o seguinte erro, galera. O Windows não pode encontrar o gpdit.msc, né? Certifique-se de que o nome foi digitado corretamente e tente novamente. O nome tá certo, né galera? Então, eu vou ensinar nesse vídeo como resolver esse probleminha. Lembrando, galera, eu recomendo manter o Windows atualizado, claro, né? E esse código aqui funcionou na versão 1809 pra cima, né? Para quem tem a 1803, a versão do Windows, né? Não vai funcionar, né? Então, recomendo atualizar o Windows antes, galera. Então, vamos lá para o vídeo. Mas antes de continuar, já deixa aquele gostei, inscreve-se no canal aí e bora lá para o vídeo. Beleza, galera? Estamos aqui no PC. É bem simples mesmo resolver o problema aqui do gpdit. Vamos copiar esse código aqui, né galera? Vamos dar um Ctrl-C. Beleza. Vamos clicar aqui com o mouse direito. Vamos em executar. Vamos escrever aqui o Notepad, né? E dar um Enter. Ok. Vamos colar esse código aqui. Beleza. Feito isso, nós vamos salvar, né? Vamos aqui em Arquivo. Salvar como. Vamos salvar aqui na área de trabalho mesmo. Ok. E vamos escrever aqui qualquer coisa, né? Sei lá, gpdit funcionando. Beleza. Agora vamos colocar o ponto bate atrás, né? Tem que ter esse ponto bate atrás, galera. Senão não vai funcionar. Beleza. Feito isso, vamos salvar. Vamos minimizar tudo. Beleza. Está aqui, né? O script. Clica com o mouse direito. E vamos executar ele como administrador. Beleza. Vai pedir aqui as permissões, né? E vamos clicar sim. Ok. Vamos aguardar aqui implementar no Windows, né, galera? Vai começar a baixar o gpdit. Então vamos aguardar, né? É bem rapidinho a instalação, galera. Não tem segredo mesmo. Está adicionando o pacote aqui na Microsoft, né, galera? Então vamos aguardar. Beleza. A operação foi concluída com êxito. Pressione qualquer tecla para continuar. Vamos apertar o espaço, então. Agora vamos aqui no menu iniciar. Clica com o mouse direito. Executar. Vamos escrever aqui gpdit.msc. E vamos dar um Enter. Olha só. Abriu aqui o editor de política de grupo local. Show de bola, galera, né? Não tem segredo mesmo. Então, até o próximo vídeo. Deixa o que gostei aí que é muito importante. Valeu.